Ei, ok, Swaggy Lips, Mixed Yeah, eh, eu tô aqui, bebendo um pouco de bebida quente Eh, isso é batendo records, nego Aham, aham, então Tão suave, brinco de rima Duas bolas e vai fumaça pra cima Amando como sempre a noite, mas ficando autento ao dia Tempo passa, exige que se decida Eu não tô de partida, nego mais estilo Esquina Swag, rua Swag, interlude de Mickey Mouse Swagga, track, arte no estéreo e paixão pelo rap Backs, bobos, kicks e claps Um underground mais diverso Perante o verso tão envolvente Como vodka e gelo e energético Quadra 1, eu sou Q1, há tantos egos Que prefiro não reprimir nenhum, então me leva Tão certo quanto foda em tempo fértil Minha mente é lei, quebra até suas regras Lá é tão frio que neva, sei Que um minuto é um milênio O jeito que vem se desenvolvendo Faculdade da rua, maior talento Esse é o trecho, esse desfecho Mix tapes, saga ler pro seu endereço Mix, 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 mix